Salve, salve galera! Hashtag Presida na Box, começando diretamente aqui do canal 2111, mais um vídeo de reviewing para vocês. E hoje nós vamos falar de um tênis muito legal. Eu sempre falo que todos os tênis são muito legais, mas esse tênis realmente é muito legal. Terceira edição do modelo de Russell Westbrook. Para vocês, meus queridos, em detalhes, Jordan Why Not 03. Vamos começar esse review, mas antes de começar o review, gostaria de agradecer a todo mundo que é inscrito no nosso canal. E quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, ative os sininhos e siga o canal, porque é muito importante para nós. O bloco de perguntas está aberto, fiquem à vontade para perguntar. Vamos começar esse vídeo agradecendo mais uma vez o pessoal do NBA Storm Angi das Cruzes, parceirás nosso do canal. Adquirimos esse modelo lá com eles, quem quiser, chama o inbox no Instagram, Vamos começar esse review falando da parte de tração. Vou fazer um paralelo sempre entre os dois modelos. Então vou mostrar esse daqui e já vou mostrar o 02 também. Padrão solado totalmente diferente da segunda versão do modelo do Russell Westbrook. O terceiro traz aí um padrão espinha de peixe multidirecional. Igualmente ao segundo, a borracha é muito macia, então eu não indico a utilização desse tênis outdoor. Gostei muito de poder ter usado o tênis na quadra fechada, taqueada. Funcionou realmente muito bem, a tração é tão boa quanto o do anterior. Com um pouquinho de sujeira é interessante você limpar o tênis, porque a tração fica debilitada quando a quadra está suja. Mas depois de uma limpeza, funcionalidade 100% não tive problemas. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de amortecimento agora do tênis, meus queridos. Sistema zoom no antepé, igualmente como o anterior. A parte do antepé é coberta por um sistema zoom bem grande. O restante, apenas espuma. Vamos falar primeiro da parte de espuma. Eu achei a parte do calcanhar um pouco mais macia em relação ao anterior. Nada muito confortável, quem procura um tênis extremamente macio, não vai pelo short look, porque ele não é um tênis tão macio assim. Já o sistema zoom do antepé, um pouco de diferença em relação ao segundo modelo. Ele veio articulado, ele é dividido, para articular melhor o movimento da ponta do pé. O que melhorou bastante, pelo menos na minha visão, aquele caroço, vamos dizer assim, aquela pelota de zoom que tinha na ponta do pé, que chegava até a incomodar um pouco no Y-Note 02. Aqui no 03, ele veio dividido, ficou muito mais bem fluido, vamos dizer assim, mais bem distribuído na parte da ponta do pé. Como eu disse, o restante entre a sola e espuma, achei um pouco mais macia que o anterior. E o sistema não perdeu funcionalidade. Ele continua confortável, continua macio e continua ágil. Não é um tênis para quem procura uma pisada mais próxima do solo, mais seca. Mas sim, é um tênis com conforto. Não é um tênis extremamente confortável, mas sim, oferece um conforto e uma boa proteção contra o impacto. Falar um pouquinho agora sobre a parte de materiais, vou começar falando o peso do tênis. Tamanho 42, pesou cerca de 445 gramas. Realmente não é um tênis tão leve. Compramos na NBX Formal de Das Fusos, como eu disse, e o preço foi R$ 5,99,90. Falar um pouquinho de materiais agora, que é do tópico. A parte do cabedal dele é composta de vários materiais, desde têxteis até partes sintéticas. Achei um pouco diferente em relação ao segundo modelo. O segundo modelo, como está aqui, bem mais volumoso. O tênis perdeu volume, como dá para perceber. O terceiro é bem menor. A parte de materiais, o seguinte também oferece uma gama de materiais que parece ser... assim, traz uma característica de maior durabilidade. Não que o terceiro não traga a mesma característica, mas são materiais mais leves. Você vê que a parte de material de forração interna aqui do tênis é diferente do anterior. A parte da dupla camada que tem aqui no calcariar também ficou um pouco diferente. Menos volume, como eu disse. O tênis é bem mais respirável. Tem mais partes do tênis que contém telinha, o que deixa o tênis mais macio e mais maleável também. Eles trabalharam o modelo para ficar um pouco diferente. Além disso, o terceiro traz essa fita, né? Emborrachada. Bem bacana, que funciona aqui na ponta do pé. A parte de forração interna do tênis, como eu disse, um pouco menos volumosa, mas funcional igualmente ao segundo modelo. Bastante forração interna, muito confortável, muito macia. O pé fica bem encaixadinho dentro do tênis, você não vai ter problema nesse sentido. Enfim, parte de materiais do tênis, um pouco menos de volume, um pouco mais de respirabilidade. E eu achei um pouco mais fácil de você movimentar o pé. Falando um pouquinho sobre a parte de forma e suporte. Vamos começar falando da parte de forma do tênis. O encaixe do tênis é realmente bem justo. Não que ele seja fino nem estreito. Não. O encaixe do tênis é firme e justo porque ele tem uma forração interna muito boa. Principalmente aqui na parte do calcanhar. Não sobra o espaço vago em lugar nenhum. Aqui na parte da ponta dos dedos, eu achei que sobrasse espaço. Mas na verdade, a parte do material da ponta dos dedos é um pouco mais macio. É mais maleável em relação ao segundo também. Então você consegue movimentação melhor na ponta de pé. Acredito que os pés mais largos podem não encontrar tantos problemas assim na hora de calçar o tênis. Porque ele não é um meio boot. A língua abre bastante. Você vai ter uma área muito grande para encaixar o pé. E diferentemente dos segundos, os materiais cedem um pouco mais. Então acredito que quem tem os pés mais largos aí, não irão ter problemas para calçar o tênis. Lembrando que aqui no calcanhar, a forração interna é basicamente a mesma coisa do segundo. Então bem encapsuladinha, bastante espuma. O contorno é muito bem feito. E a parte da gola dupla aqui, onde tem a sobreposição de material da botinha interna que vai por dentro do tênis. Também ficou com um volume muito menor. Falando um pouquinho sobre a base do tênis. Vou mostrar aqui os dois modelos mais uma vez, se vocês terem uma noção. A base do tênis, quase que a mesma coisa. Não mudou tanto. Uma base bem grande, mas eu achei do terceiro modelo mais fluida, mais contínua. Você consegue ter uma sequência melhor na hora que você pisa no chão. O dois, você tinha aquela bola grande de zoom aqui no antepé. E a barra de torção no meio do tênis também era diferente. Fazia como se fosse uma cava, um buraco maior no meio do pé, que era mais fácil de sentir. O tênis era mais complicado de você movimentar. Tinha mais material mais grosso, que dificultava um pouco a movimentação de pé. Esse não. A parte da ponta do pé ali de ser particionada, os materiais são um pouco mais leves e você consegue uma movimentação muito melhor. Eles colocaram a barra de torção de um tamanho diferente também, o que deixou uma vala, vamos dizer assim, uma cava bem menor no meio do pé. Facilitando principalmente a parte de movimentação do tênis. Uma diferença que eu consegui sentir bem perceptível aí do dois para o três. A parte de suporte do tênis, tão boa quanto no anterior. Vou começar falando pela parte do encaixe da forração interna, muito boa. Realmente você consegue um encaixe muito bom. Seu pé não desliza, não escorrega, tudo funciona muito bem. Além disso, ele conta com um contraforte muito grande aqui no calcanhar, que pega basicamente a parte do calcanhar, do tornozelo, vamos dizer aqui, quase que toda. A entressola dele é bem alta, principalmente essa parte que dá a volta aqui no calcanhar, você sente um encaixe muito justo. A forração interna tem bastante espuma, que deixa encapsulado bem a parte do tornozelo aqui. O restante do tênis também funciona muito bem. Apesar da língua não ser um meio boot, normalmente quando é um meio boot você consegue um abraço maior no tênis aqui, quando você calça o pé dentro. Esse funcionou realmente muito bem. A parte da forração interna é boa também da língua. A parte de amarração do tênis funciona muito bem, o caderno desliza muito fácil, você consegue uma amarração bem justa. Fazendo um paralelo aí entre o segundo modelo, eu acho que a barra de torção, a forma como eles fizeram e a parte da ponta do pé sendo articulada, facilitou muito a parte de suporte do tênis e ajudou demais. Não que o segundo tênis não tinha isso, tinha, funcionava da mesma maneira. Só que eu acho que a parte da ponta do pé principalmente foi a maior diferença que eu senti. É mais fluida, é mais reta. Eles particionaram melhor a parte do zoom e você não sente tanto aquele caroço. Você continua sentindo o sistema aqui na ponta do pé, mas ele está mais dividido, mas ele funciona melhor com o restante do tênis. A parte de amarração dos tênis, vou mostrar um pouco aqui o caderno do outro. Ele corre reto, né, numa direção só. A partir do 3 aqui, a parte do 3, né, são puxadores em tecido que também funcionam realmente muito bem. É mais gosto pessoal porque tanto um quanto o outro funciona muito bem, o tênis amarra muito bem. A firmeza no pé é muito boa. Tive a oportunidade de usar ele com a tornozeleira, realmente funciona muito bem. Ela trabalha legal com a tornozeleira, oferece mais proteção com a tornozeleira, logicamente, apesar do suporte do tênis ser excelente. O único ponto negativo da tornozeleira, no meu caso, que é aquela tornozeleira que é uma botinha, que você calça no pé, é a parte da onde fica a fita, o strap, aqui na ponta do pé. Ele fica mais inchado e aí ele fecha mais grosso, fica mais gordinho e atrapalha um pouquinho. Quem usa aquela tornozeleira que vai só aqui no tornozeleiro realmente, não vai ter problema nenhum, o tênis vai encaixar tranquilo, você vai conseguir amarrar tão bem quanto se não estivesse usando nada no pé. A parte de suporte do tênis, realmente bem mais interessante nesse modelo, principalmente pela parte da entressola que a Nike fez numa liga diferente. Bom, meus queridos, vou dar uma opinião final aqui sobre o modelo OneNote 03. Com certeza eu achei que houve uma evolução bacana em relação ao segundo modelo e ao primeiro modelo também. Eu gostava muito do primeiro modelo, acho o primeiro modelo muito legal, mas eu acho que em relação ao segundo e ao terceiro, o terceiro me ganhou um pouquinho mais, porque eu gostei do tênis um pouco mais simples, o tênis veio um pouco menos gordinho, vamos dizer, menos estufadão como era o segundo. O encaixe do tênis no pé também ficou mais fácil, a transição do solado ficou mais interessante. A parte do zoom mais distribuída, você consegue sentir ele melhor na ponta de pé, trabalha tão bem. Eles não modificaram a parte do calcanhar, tanto aqui na parte do calcanhar no solado, que tem essa volta no calcanhar, que é muito boa para arrancada e para troca de direção, eles deixaram da mesma maneira. A parte da forração interna do tênis também ficou muito boa. Ao mesmo tempo que eu gostei da parte da troca dos materiais, porque ficou mais leve e mais maleável, vamos dizer assim, eu achei que o outro trazia uma característica de mais durabilidade, um material mais grosso, mas enfim, é gosto pessoal, eu gosto assim, eu acho que do jeito que ficou, ficou bom, principalmente porque o tênis ficou um pouco mais leve, um pouco mais fluido, trabalhou um pouco melhor. O outro parecia uma coisa muito descompactada, muitas partes num tênis só, aqui parecia um tênis mais único, parecia uma peça mais única, uma coisa só. Enfim, muito interessante, uma evolução muito boa, gostei demais de fazer esse tênis pra vocês aqui. Espero que todo mundo tenha gostado, quem gostou deixa o like aí, que é importantíssimo pra gente aqui no canal, e comenta aí embaixo quem já tem o tênis e quem quer ter o tênis, o que achou desse review aqui. Um abraço meus queridos, tamo junto, valeu!